Muito bem, voltamos com o terceiro bloco deste primeiro debate na TV entre os candidatos ao governo do Estado. Agora as perguntas são de jornalistas da casa. Vamos às regras. Neste bloco, o terceiro bloco, os candidatos respondem a uma pergunta temática feita por jornalistas da TV Capsaba. O candidato terá dois minutos para responder. O sorteio do tema será feito ao vivo. Muito bem, eu tenho aqui cinco perguntas com os temas desenvolvimento econômico, saúde, segurança, transporte, educação. O primeiro a responder é a candidata Brice Bragato, de acordo com o sorteio feito previamente. Agora a gente vai sortear o tema da pergunta que está aqui nessa caixa. Vou sortear aqui, pegar um alveiozinho qualquer. É sobre desenvolvimento econômico. Vamos ao envelope do desenvolvimento econômico. Muito bem. O Espírito Santo, candidata, tem uma grande concentração de indústrias e de empresas dos mais variados setores na região metropolitana de Vitória. Uma centralização que teve início na década de 70 e permitiu o desenvolvimento em torno da capital, isolando parte dos municípios do interior. De que forma a senhora pretende mudar esse quadro, ou seja, tornar uma realidade a interiorização da economia, mas sem levar para o interior os problemas da região metropolitana, como a violência, a falta de mobilidade? Em primeiro lugar, nós precisamos considerar todo o potencial industrial do nosso estado, da nossa casa, especialmente na área de alimentação, da indústria de confecção, de rochas ornamentais, que já estão localizadas e localizadas em regiões do interior na sua grande maioria. O problema é que o governo joga dinheiro para o capital internacional se instalar aqui sem gerar impostos e ganhando créditos fiscais, fazendo renúncia, ao invés de investir no que a gente chama do nosso parque local, a metal mecânica, ao invés de investir no que nós chamamos de arranjo produtivo estadual, a indústria alimentícia, eu já falei, a diversificação da fruticultura. Então, como é que nós vamos resolver? Planejando, incluindo o empresariado local, especialmente as pequenas e médias empresas, para que elas tenham as oportunidades que hoje estão sendo dadas para os grandes conglomerados multinacionais que financiam as candidaturas do governo Paulo Artung e dos seus candidatos. Em 2006, o governador Paulo Artung recebeu um milhão de recursos das mineradoras subsidiárias da Vale do Rio Doce. O candidato Renato Casagrande, quando foi candidato para o Senado, declarou 2 bilhões, mas eu não estou ofendendo, dados do TRE, declarou 2 bilhões e recebeu 265 mil da Aracruz Celulose. Então, eu não acredito que isso vai dar direito de resposta, porque eu peguei isso no site do Nau Superior Eleitoral, onde as pessoas prestam conta. Há uma... todo mundo está macumunado, eles estão macumunados, o poder econômico e os governantes estão macumunados. E a sociedade sabe disso e sabe que está lá o governo do Estado tentando forçar a CSU em Anchieta, como parte desse projeto. Ok, muito bem. O candidato Renato Casagrande pediu direito de resposta e, de acordo com a comissão do debate, ele tem sim um minuto de direito de resposta. De fato, é só para dizer o que a candidata Brice já falou. Minha prestação de contas está no site do TRE e no site do TSE. Então, pressão de contas, transparente, contribuições legais, de acordo com o que a legislação permite. As empresas que contribuem para a minha campanha, que contribuíram e que estão contribuindo, sabem do limite, até onde eu posso ir, até onde eu vou, sabem da minha... da forma como eu faço política, sabem do meu histórico, me conhecem. Então, isso é fundamental na hora de um financiamento de campanha, porque nenhuma contribuição exige contrapartida. A contrapartida é o trabalho que eu quero fazer no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, candidato. E agora a pergunta vai para o candidato Luiz Paulo. Vamos ao sorteio do tema da pergunta. Transporte. Vamos, então, ao envelope da pergunta sobre transporte. Candidato, aquaviário, viaduto, túnel, túnel Vitória-Vila Velha, corredor exclusivo para ônibus. O senhor pretende tocar algum desses projetos, caso eleito, e como transformá-lo e em quanto tempo em uma solução para reduzir o trânsito estrangulado aqui da Grande Vitória? Dois minutos. Eu já comecei a responder isso no bloco anterior. Nós precisamos de criar uma agência reguladora do transporte coletivo para a Grande Vitória. Há exemplos das metrópoles do mundo inteiro com mais de um milhão de habitantes. O centro do problema do transporte é não termos um sistema de transporte coletivo confiável, seguro, que funcione de madrugada, que as pessoas possam deixar seus automóveis em casa. Esse diagnóstico já está feito há bastante tempo, desde a época que eu estava na Prefeitura de Vitória. O automóvel é o grande inimigo da mobilidade urbana e da qualidade de vida das metrópoles. A solução não está em obras viárias, muito embora elas sejam necessárias, mas a solução está na montagem do sistema de transporte coletivo eficiente, com credibilidade. E aí, existe sim, na pergunta, mencionado alguns elementos, alguns ingredientes dessa solução, como é o caso do corredor exclusivo. Mas eu insisto em que isso tem que ser começado por um modelo institucional adequado. A CETURB é uma empresa, não deveria ser, deveria ser uma agência metropolitana multimunicipal. Os municípios da Grande Vitória, mais o governo do Estado, juntos, gerindo com autoprofissionalismo um sistema de transporte coletivo. O aquaviário integrado, não competindo com o ônibus, mas de forma integrada com os ônibus. Biletagem eletrônica, de maneira que a pessoa pudesse sair do aquaviário, pegar ônibus, pagando uma passagem só. Ticket eletrônico você paga durante o mês inteiro. O Brasil, eu já falei isso anteriormente, tem engenheiros e tecnologia para implantar isso. Não é um sonho impossível, é possível sim, mas ele começa com um novo modelo institucional metropolitano. Depois do transporte coletivo, é preciso integrar o planejamento urbano metropolitano. A Grande Vitória é uma só cidade. Ok, muito obrigado, candidato. O último a responder neste bloco é o candidato Renato Casagrande. Vamos então, a sua pergunta, vamos sortear aqui. Será sobre educação. Aqui o envelope da educação. A economia do Espírito Santo, candidato, vem crescendo ao longo dos últimos anos. Empregos estão sendo gerados com a expansão de indústrias, como a do petróleo, mas falta mão de obra qualificada. Como treinar, como capacitar nossos jovens para aproveitar essa oportunidade? Muito obrigado. E de fato, o investimento em educação, ele é a ponte mais segura para que a gente possa gerar oportunidades. Eu dou o meu exemplo de que saí do interior, tive a chance de estudar, minha família me deu essa condição de estudar, e eu, com o estudo, consegui também representar a população com diversos mandatos. Eu vou fazer um trabalho de valorização dos professores, dos profissionais da área de educação. Vamos ampliar a participação da comunidade escolar na gestão da escola. Vamos trabalhar em três diretrizes que são fundamentais. A educação infantil, nós vamos fazer parceria com os municípios, para que nós possamos ajudar os municípios a montar uma rede de educação infantil, especialmente na creche na pré-escola, mais investimento na pré-escola de 4 a 6 anos. A educação infantil é a base para que a gente possa ter uma melhoria da qualidade da educação. Vamos elevar de 85% da presença de jovens de 15 a 17 anos para 97% a presença, com incentivo e com motivação para que esses jovens possam ir para a escola. E vamos trabalhar muito na educação profissional. Cada município desse estado vai ter uma escola de ensino médio integrado com a educação profissional. Vamos fazer parceria com o IFES, com a UFES, com o Sistema S, para que nós possamos qualificar a mão de obra, para que a gente possa dar oportunidade à juventude desse estado. Eu trabalhei muito nesses últimos anos, lá em Brasília, para que a gente pudesse avançar na educação profissional. Conquistamos 12 novos IFES nesse estado, em diversas regiões desse estado. Conquistamos dois novos centros universitários. Conquistamos avanços fundamentais na área da educação. Mas o governo tem que fazer esse investimento, para que a gente possa ter um programa próprio, específico, que atenda às demandas e às necessidades do crescimento que nós estamos tendo hoje no estado do Espírito Santo. Muito obrigado, candidato. E a seguir, os candidatos têm mais uma chance para fazer perguntas entre eles. A gente volta já. Filipe.